Nós tivemos uma luta das mulheres muito importante no banco, né? Nós tivemos luta por creche, era uma luta muito importante que as mulheres do Banespa fizeram. Nós tivemos uma luta muito importante também na questão de incluir os maridos, né? Assistência médica, era só os maridos botavam as mulheres e as mulheres não botavam os maridos. Então, nós tivemos uma luta, as mulheres tiveram uma luta muito importante para incluir os maridos, né? E eu acho que vale a pena destacar também que como nós tínhamos um quadro de carreira que era... que você acessava por concurso interno, tudo bem que era só para o primeiro degrau, né? E depois você... aí você... os outros eram indicação, tá certo? Mas nós tínhamos uma... e nós tínhamos também um quadro de carreira em que o salário era igual para todo mundo. Se eu passasse no concurso, tá certo? O meu salário era igual, não tinha PLR, não tinha... entendeu? Então, eu diria que nós tínhamos ali no banco, né? Uma questão salarial que era muito transparente, entendeu? As mulheres não ganhavam menos que os homens. Que eu acho, assim, isso é uma coisa que... Nós não tínhamos dimensão disso no banco, entende? Só depois que o banco foi privatizado que a gente pôde entender como é que era isso, né? Porque era muito claro, todo mundo sabia... Se eu tinha tantos anos de banco, todo mundo sabia qual era o meu salário, entende? Porque se eu era escriturária e tinha 20 anos de banco, se eu pegasse o quadro de carreira, eu ia lá, olhava, né? Escriturária 20 anos, X, entendeu? Supervisor 25 anos, Y, entendeu? Não tinha... se fosse homem, se fosse mulher, não era meritocracia, né? Eu acho que isso é uma coisa... é um negócio que a gente não... Que só depois é que você consegue ter dimensão do que era aquilo, entendeu? Não tinha essa coisa de meritocracia, o cara ganha mais, o cara ganha menos, o cara... Entendeu? As pessoas tinham... se faziam, se estavam lá, ocupavam o mesmo cargo, não sei o quê, ganhavam o mesmo salário. Ah, tudo bem, as mulheres não tinham acesso, porque depois, determinado ponto da carreira lá, tinha que ser indicada, né? Era uma escolha lá que o banco fazia, né? Aí, sei lá, a gente pode dizer que realmente, talvez, nos cargos de direção como hoje, as mulheres não estivessem representadas, né? Mas, e... então eu vejo assim, a questão do assédio, do assédio sexual, não era uma coisa presente. E aí Tchau, tchau.